Meus irmãos e irmãs, eu sou Frei Valdevan, para quem não me conhece, atualmente estou trabalhando e morando em Guaraniassu, trabalho como paroco na paróquia Nossa Senhora de Fátima, e estou aqui hoje, vim para pregar, a segunda semana do Cerco de Jericó, que está acontecendo aqui, e fui convidado a estar presidindo esta Santa Missa para vocês e com vocês. Comigo está o Vito, que é acólito, da paróquia Nossa Senhora de Fátima, e que é vocacionado, e quis a graça do Senhor que essa comunidade hoje está rezando pelas vocações. Que bom que tem gente que reza, que intercede a Deus, para que mande mais operários, principalmente vocacionados para a vida religiosa, masculina, feminina e também para a vida diocesana. A igreja precisa de religiosos, de religiosas e de santos sacerdotes para a sua vinha, para a sua mesa. O Evangelho de hoje, essa belíssima catequese, Nosso Senhor, Ele utiliza de duas parábolas para exemplificar e mostrar para os discípulos, para a comunidade, em que consiste o Reino de Deus. O Reino de Deus foi anunciado por Jesus Cristo, e, ao mesmo tempo, Ele é o Reino de Deus, inaugurado, presente e visível neste mundo, no meio do povo de Deus. Então, Jesus, ao mesmo tempo em que é o Reino de Deus, nesse mundo, Ele anuncia o Reino de Deus, ou seja, anuncia a si próprio, anuncia o Evangelho, a palavra que salva, que transforma, que nos dá vida e vida em plenitude. E Ele diz, nas parábolas, a primeira parábola Ele usa de algo tão simples para exemplificar algo tão grande, como é Deus presente no Seu Filho no meio de nós, o Criador. Então, Ele se utiliza de uma criatura, de uma semente de mostarda, para falar do Criador, para falar de si próprio, para que o povo daquela época e de hoje pudessem compreender e entender em que consiste o Reino de Deus. Então, Ele diz, o Reino de Deus é como uma semente de mostarda, que é a menor dentre todas as sementes. Mas, quando um homem joga, atira essa semente no seu jardim, ela cresce e se torna a maior de todas as árvores. Ele ainda utiliza do fermento. Ele diz, o Reino de Deus ainda é como um fermento, em que a mulher coloca dentro da massa e esta massa cresce. Três lições nós vamos tirar. Primeira coisa, o Reino de Deus age na nossa vida, age no mundo, age no meio da humanidade, pela intervenção direta de Deus. A ação do Reino não depende da nossa ação e depende da ação do homem. É Deus. O Reino de Deus, Ele transforma, Ele age, Ele tem o poder de agir simplesmente através do próprio Jesus Cristo. Independe da nossa ação. Segunda lição, o Reino de Deus é poderoso. Veja, quando Jesus diz que o grão de mostarda cresce, que é pequeno e cresce, se torna uma grande árvore, os ramos se espalham e até os pássaros do céu vêm fazer ninho, essa alusão aos anjos de Deus que vêm fazer o seu ninho, a sua morada dentro do Reino de Deus, no Reino do Senhor, significa que o Reino de Deus é poderoso. Tem um poder muito grande. Está acima de todos os demais poderes deste mundo e do outro. É Deus agindo no meio de nós. É poderoso. Basta nós acreditar no poder de Deus. E é claro que esta árvore simboliza a igreja, o corpo místico do Senhor. Essa semente pequena foi a primeira comunidade na fé. A comunidade, a nossa igreja, ela se iniciou como um grão de mostarda. A igreja pequena com doze apóstolos, depois foi aumentando, os seus ramos foram crescendo até chegar aqui neste lugar, nesta arquidiocese de Cascavel. Ou seja, os ramos, a igreja do Senhor cresceu, se estendeu e se faz presente, visivelmente e atuante nos quatro cantos da terra. O reino de Deus não fica num lugar só, se espalha pelo mundo inteiro. Essa é a analogia que Jesus usa. Um terceiro ensinamento, o reino de Deus, veja, quando o homem lançou a semente dentro do seu jardim, lançou, a mulher lançou o fermento dentro da massa, teve consequências. A consequência da semente lançada no jardim foi crescer e os ramos se espalharem e com certeza darem frutos. A massa, o fermento fez a massa crescer e está pronta para ser assado o pão. Ou seja, quando o homem, quando nós colocamos, colocamos o reino de Deus dentro do jardim da nossa vida, dentro do jardim do nosso coração, esse reino do Senhor tem o poder por si próprio de transformar o nosso coração, transformar a nossa vida. E aí, meus irmãos, nós vamos crescer como essa massa cresceu, como essa árvore cresceu. Nós vamos crescer na santidade, vamos crescer na bondade, vamos crescer nas virtudes que são os dons que o Senhor espera que esta árvore dê para o mundo. O reino de Deus transforma. A nós cabe somente colocar essa semente que é a palavra do Senhor dentro da nossa vida, se alimentar dele. E é isso que vocês, aí eu encerro, é isso que vocês estão fazendo hoje aqui. Na Santa Missa, nós se alimentamos deste reino de Deus que é o próprio Jesus Cristo. Nós colocamos dentro da nossa vida o próprio autor da vida que é Jesus na hóstia consagrada. Então, creia, quando nós se alimentamos do Senhor pela palavra, aqui tem a mesa da palavra, e se alimentamos na mesa, pela mesa da Eucaristia, pode ter certeza que o reino de Deus vai te transformar num homem melhor, numa mulher melhor. Que nós possamos, a luz da palavra do Senhor. Poder, meus irmãos e irmãs, colocar em prática a cada dia, jogarmos, atirarmos o reino de Deus, Jesus, dentro de nós e colocarmos o fermento que é Jesus Cristo dentro da massa que sou eu. E veremos a graça do Senhor nos transformar. Louvado seja o nome de nosso Senhor.